Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura, e no vídeo de hoje eu venho comentar a respeito deste livro Demolidor, chamado Retorno a Raimes, do francês Didier Eribon. Não sei se vocês já tinham visto essa edição da editora Aynê, esse livro saiu há algum tempo aqui no Brasil, se vocês conhecem o Didier Eribon. Por isso eu acho importante dizer como eu cheguei a esse livro. Assim que esse livro foi lançado, por algum motivo eu tive acesso à sinopse, parei para ler e me interessei bastante. Comprei logo na época, ele ficou aqui meio parado na estante. Porém, recentemente, por conta da vitória do Nobel pela francesa, também francesa, Annie Ernaud, Um amigo lá no Instagram mencionou que ele tinha chegado a Annie Ernaud por conta da leitura de Retorno a Raimes, do Didier Eribon. Porque os dois fazem algo semelhante num livro e no outro, que é se debruçar sobre a própria biografia para transformar isso numa outra coisa. No caso da Annie Ernaud, transformar isso em ficção. No caso do Didier, transformar isso em sociologia. E é por isso que eu ainda não li a Annie Ernaud e eu senti que era a hora de ler o Retorno a Raimes como até uma preparação para o universo dela. E eu acho que eu fiz muito bem. Porque, de fato, pelo que eu sei da obra da Annie, tem tudo a ver com o que o Didier fez aqui. Além de que o próprio Didier cita, faz referências a Annie Ernaud em várias ocasiões nesse livro e é perceptível que ele a admira muito. Este é um livro que também me interessou, porque eu já suspeitava, e isso se provou verdade, que ele tem um pouco a ver com o universo do Michel Houellebecq, outro escritor francês do qual eu gosto bastante, principalmente com os acontecimentos deste livro aqui, chamado Serotonina. Do que trata este livro, afinal de contas? O Didier Eribon é um filósofo e um sociólogo francês, hoje em dia, muito consagrado. Ele tem por volta dos seus 69 anos. E ele é originário de uma família pobre, de uma família operária do interior da França. E ele ali, por volta dos seus 20 anos, logo depois de ingressar na faculdade de filosofia, ele queria viver mais livremente a sexualidade. Ele era gay, ele estava ali nos anos 60, quando tudo era muito mais complicado. E no movimento natural, até por conta da profissão que ele ia escolhera, ele vai para Paris, que é uma cidade maior. Há, obviamente, toda uma série de problemas com homofobia no seio da sua família. Com isso, há um rompimento muito grande. Com o pai, principalmente, um pouco com a mãe, e também com os outros três irmãos que ele tinha. E ele desenvolve toda uma vida voltada para a intelectualidade em Paris, ao longo de 30 anos, no curso dos quais ele não tem contato com esse pai, com esses irmãos. Ele não os revê. A própria mãe, ele até conversa, mas conversa através de cartas e telefonemas muito esporádicos. Ao final, porém, dessas três décadas, esse pai morre. Esse pai já era bem velhinho. Ele teve Alzheimer. O Didier e Bom ainda não superaram aquela situação inicial de rompimento. Ele não chega a ir ver o pai convalescendo, não chega nem a ir ao funeral. Mas depois vai a Reims, retorna a Reims, onde a família hoje em dia mora, para poder ajudar a mãe, reatar os laços com a mãe. E também fazer uma trajetória de introspecção. Porque ele percebe, logo que chega a Reims, que havia ali todo um ambiente de pobreza, um ambiente simples, de operariado, meio ignorante, meio bruto, do qual ele fugira também. Ele percebe que o que o impeliu a Paris não foi só a questão da sexualidade, mas uma questão de classe. Era preciso, naquela sua trajetória pessoal, romper com certos determinismos da classe operária da qual ele se originara, para se tornar quem ele era. E muito desse distanciamento que ele teve em relação ao pai, em relação a essas origens em Reims, era também um distanciamento para se preservar enquanto alguém que tentava estar nessa nova classe, na classe dos intelectuais, das pessoas mais esclarecidas, com maior acesso às coisas. Só que certos traços sempre persistiram. E justamente esse movimento de deixar de ser quem ele era originalmente, o moldou, ainda que pelo sentido contrário. Para realizar todo esse processo de autoanálise, ele vai se debruçar sobre a história da sua família, desde lá da avó, a mãe da mãe, chegando aos irmãos hoje em dia e a ele próprio. E é impressionante como também na França, a pobreza, as dificuldades da classe operária, são em grande parte semelhantes à pobreza e às condições da classe operária no Brasil. Há um diálogo estreito, apesar do que as estatísticas possam sugerir no sentido contrário, já que vemos a França como um país muito desenvolvido. E é impressionante como essa condição da classe operária, essa condição de pobre, ela se perpetua ao longo das gerações, como ela se impõe aos indivíduos. E é sempre muito difícil escapar dela, por mais que se tente. Inclusive o caso do Didier Eribon, que era um intelectual, que tentava a todo custo sair disso, mas isso ainda o marcava. A avó dele engravidou da mãe fora do casamento. Ela era uma jovenzinha, foi algo como a gravidez adolescente. Esse pai dessa criança ficou com ela muito pouco tempo, logo a abandonou. Ela precisou engendrar todo um sistema de vida para dar conta dessa mãe. Se reuniu a outro homem, teve outros filhos, só que daí vem a guerra. A guerra causa uma série de impacto na vida daquelas pessoas. A mãe dele, que ia bem na escola, logo precisa arrumar uma outra ocupação para poder continuar vivendo e deixa de ir à escola. Ir à escola, na verdade, era obrigatório até os 14 anos, e mesmo até os 14 anos já era penoso para as pessoas mais pobres fazerem isso, porque havia uma urgente necessidade de trabalhar para ajudar a família. Esses pais crescem e se desenvolvem enquanto adultos, trabalhando em fábricas, trabalhando como faxineira, como diarista, e muito ressentidos porque não tiveram acesso à escolaridade. Eles também vivem aquela penosidade do trabalho nas fábricas, do trabalho na faxina. Eles têm uma consciência ali nos anos 50, 60, da sua própria classe, porque há uma correspondência maior entre os anseios dos trabalhadores e o que o Partido Comunista, na época, vocalizava na esfera pública. Só que daí o próprio Didier Bon começa a analisar esses mesmos pais que na época pareciam ter uma correspondência tão natural com os ditames do Partido Comunista. Com essa consciência maior da classe trabalhadora, de repente evoluíram e, mais recentemente, a mãe e os irmãos passaram a votar na extrema direita francesa, na frente nacional da Marine Le Pen. O que aconteceu entre um ponto e outro para que tamanha transformação ocorresse? Será que lá atrás já não havia um germe que depois vai se transformar nesse voto na frente nacional? E ele identifica um pouco disso, ele percebe que já naquela época havia um racismo latente entre as classes trabalhadoras francesas, é uma aversão ao estrangeiro, àqueles que vinham do norte da África para trabalhar na França. Só que, como havia uma articulação de operários versus patrões, estrangeiros e franceses operários se reuniam sob essa mesma denominação para fazer frente aos patrões. A partir do momento em que essa articulação deixa de existir, passa a ser operários franceses versus operários estrangeiros. E é muito interessante também como o Didier vai analisando isso sobre a sua própria vida, sobre a sua trajetória que aparentemente se distanciara tanto dessa condição de classe operária, mas que ainda guardava forte relação com ela. Ele vai demonstrando como é tudo mais difícil para quem vem desse histórico, inclusive quando aparentemente existem as mesmas oportunidades. Como isso se refletiu na sua vida? Por quê? Por conta aí de certa desorientação que via de casa em relação a como agir naquele mundo da academia, do trabalho, dos estudos, ele fez escolhas acadêmicas que eram as que estavam à disposição, mas que foram feitas principalmente por falta de informação a respeito de caminhos melhores. De tal modo que por mais que ele fosse um aluno brilhante, por mais que ele fosse esforçado, ele não conseguiu, por exemplo, de imediato, passar nos testes, no concurso público, para ser um filósofo, um professor de filosofia no ensino secundário francês. Ele tampouco conseguiu se sustentar naquele ócio necessário para realizar esses estudos, a fim de prosseguir na universidade e ter uma vida acadêmica. É aquela história daquele mestrado, daquele doutorado que dura anos, que tem aulas espalhadas ao longo da semana e dos três períodos, e que quem é pobre, precisa trabalhar, não vai conseguir fazer. Ele passou por essa mesma situação. E por conta disso, apesar do brilhantismo, ele é levado a fazer uma via totalmente, assim, acidentada até chegar à academia, por fim. Ele primeiro se envolve com o jornalismo, ele começa a estudar essa questão gay, a questão queer, começa a escrever a respeito, começa a escrever livros, ele escreve uma biografia do Foucault, que se torna muito célebre, começa a viajar pelo mundo. Então ele vai fazendo um caminho bem atípico dentro da intelectualidade, vai ganhando musculatura, vai ganhando força, até chegar ao final do livro, quando finalmente, por conta de toda essa bagagem acumulada, lhe dão um posto universitário. Mas foi preciso uma longa vida de sucessos, toda essa via tão heterodoxa, para chegar a um ponto que, tivesse ele vindo de uma classe avastada, teria chegado logo no começo, entre 20 e 30 anos. É um livro interessantíssimo, muito pesado, no sentido desse estremecimento familiar, dessas marcas tão profundas que ele vai reconhecendo, foram deixadas na sua vida. É um livro em que ele se desnuda muito, em que ele é muito sincero, a respeito dos próprios sentimentos, das escolhas que ele fez. E eu acho que é um livro também muito importante, isso também é um dos pontos que me chamou a atenção desde o princípio, que ele volta a falar das questões relacionadas à classe operária, aos trabalhadores, a você, a mim, a nós, que somos servidores públicos, trabalhamos numa fábrica, comerciantes, prestadores de serviço, pequenos empreendedores, e por aí vai. Parece que todo um léxico a respeito da nossa própria situação no mundo, das relações trabalhistas em que nós estamos inseridos, foi perdido. Aquela história que era tipo um beabá do Partido Comunista na época, que os trabalhadores partiam daquilo naturalmente, parecia uma coisa meio óbvia, não necessariamente a teoria inteira, entendam, mas certa consciência, enfim, existiam conflitos de interesses entre o patrão e o empregado. Parece que tudo isso ficou mais esmaecido, mais fraco ao longo do tempo. E a gente é levado à tentação de pensar que os problemas simplesmente deixaram de existir, porque nós não os articulamos como eles eram articulados anteriormente. Mas a verdade é que os problemas, como o de D. Eribon mostra, continuam os mesmos. Essa herança de classe, ela é muito insidiosa. Ele mesmo demonstra isso na vida escolar das pessoas. Como os filhos da classe trabalhadora chegavam a um determinado momento que eles escolhiam deixar a escola. Parecia, naquela circunstância individual, que se tratava de uma escolha pessoal, ponderada em razão de circunstâncias pessoais. Mas, coincidentemente, quase todos os filhos da classe operária chegavam às mesmas conclusões. Na verdade, havia toda uma estrutura que fazia aquela escolha para eles antes que eles próprios a verbalizassem. Só que eles não tinham consciência disso. Então, ele vai mostrando isso e é muito impressionante, porque a gente vai reconhecendo muitas das experiências que ele traz nas nossas próprias vidas. É um livro que fala da França, mas fala de uma França que tem grande conexão com o Brasil, com a América Latina, com as pessoas mais pobres, com a classe média, que é sempre periclitante e está prestes a se tornar uma classe pobre novamente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu adorei esse livro. Muito bom mesmo. Um livro que mexe com a gente. Estou super empolgado agora para ler mais da Anne Yernot, para finalmente conhecer a sua obra. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem o like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.